Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Bom, o objetivo aqui é basicamente a gente fazer aí uma avaliação, uma análise desse circuito que eu montei aqui no Proteus. Então eu estou montando um circuito que eu tirei aí da minha cabeça, um circuito aleatório, para que a gente possa avaliar aí cada parâmetro e as características desse circuito sério. É um circuito hipotético, não é um circuito de algum equipamento, de alguma máquina, mas que nos possibilita aí fazer uma rica análise aí, tentando entender a função e o comportamento de cada um desses componentes. Então eu tenho aqui uma bateria de 25 volts, em paralelo um capacitor, estou considerando aqui um capacitor de poliéster, um capacitor de 1 nanofaraday, um nanofaraday, um nano, lembrando que nano é 10 elevado a menos 9. Nós temos aqui um amperímetro, que eu coloquei aqui só para medir a corrente do circuito, lembrando que esse circuito tem apenas uma corrente, que é um circuito sério. Ah, mas existe a presença de um capacitor em paralelo com a fonte, lembrando que o conceito de paralelo, dois pontos em comum. A gente vai entender melhor por que não há corrente aqui nesse capacitor. Então tem uma corrente principal aqui, que é a corrente única desse circuito em regime permanente. Vale reforçar, como objetivo aqui, a gente fazer uma análise em regime permanente, a gente vai desprezar as condições transitórias. O que são as condições transitórias? É o momento que eu ligo e o momento que eu desligo, ou alguma condição de oscilação, de variação, de surto, de anormalidade aqui do circuito. Então eu estou considerando uma bateria de 25, um amperímetro, lembrando que o amperímetro não influencia no circuito, o amperímetro é um instrumento, aqui é um amperímetro ideal na simulação, ele não vai influenciar. Então a resistência dele é zero, ele é um curto circuito. Lembrando que o voltímetro é o contrário, o voltímetro tem uma resistência muito alta, idealmente o circuito está aberto, para que não influencie na medida de tensão. Um resistor de 1 kOhm, de 1.000 Ohms, insere com um indutor de 1 mH, insere com um diodo PN, aqui eu usei um diodo genérico do Proteus, se você buscar aqui na biblioteca e digitar a diode, você vai buscar o diodo genérico aí. Eu poderia pegar uma especificação, como eu fiz com os outros diodos, tipo 1N4004, 1N4007, 1N5408, enfim, poderia pegar um valor comercial de um diodo. Porém, aqui eu queria destacar que é um diodo PN, é um diodo de junção PN. Na sequência, é um LED, lembrando que aqui é um LED verde, se eu der dois cliques aqui, eu tenho uma configuração de aproximadamente 2.2 volts de queda, 2.2. Depois, eu tenho um diodo Shotik, que esse diodo Shotik aqui, nas especificações dele, a gente não tem a tensão direta, nós teríamos que entrar no datasheet, na folha de dados, e verificar qual que é a tensão direta. O diodo Shotik é um diodo muito usado em eletrônica de potência, em conversores chaveados, que é um diodo de comutação rápida, ele trabalha com frequências mais altas, e a gente tem uma perda pequena na junção, porque não há junção PN. Então, o diodo Shotik. Na sequência, eu tenho um diodo Zener, e depois, eu tenho uma bateria, novamente, uma bateria B2, de 5 volts, e um fusível ilustrativo aqui. Fusível, como se fosse um fusível de vidro aqui, configurado por uma corrente de 1 ampere. Uma resistência de 100 mili-ohms. Lembrando que o fusível é feito de fio, é um fiozinho, esse tipo de fusível comum, e é um fio bem fino, especificado para que ele se rompa, se funda em determinado valor de corrente. Então, gente, é um circuito série bem simples. O que a gente vai fazer? A gente, primeiramente, tem que considerar as quedas de tensão nos diodos, é, basicamente, a associação das baterias, e aí, o que sobrar vai ficar em cima do resistor. Veja bem, primeiro ponto, indutor. O indutor, em corrente contínua, ele é um curto-circuito. A reatância indutiva, ela é zero. Por quê? A reatância é igual a ômega L. O ômega é 2π vezes F. A frequência vale zero, então, a reatância vai valer zero. Lembrando que esse circuito é um circuito de corrente contínua, então, não há frequência, não é um valor estipulado específico de frequência. Frequência sendo nula, a reatância é nula, a oposição é nula. Na prática, o que vai limitar a corrente é a resistência parasita do indutor, resistência dos fios, o indutor é feito de fio. Então, aqui na nossa simulação, isso aqui vai ser um curto-circuito. Vai ter queda de tensão igual a zero, não vai haver queda. É um curto, é como se não existisse, eu poderia eliminar esse indutor, certo? Depois, diodo PN, eu vou fazer uma aproximação e vou considerar que a queda de tensão nele é de 0,7. Por que eu vou fazer isso? Porque o diodo está polarizado diretamente. A corrente do circuito, no sentido convencional, ela segue a seta do diodo. Veja, a seta do diodo está nesse sentido. Então, nesse caso aqui, o diodo está conduzindo corrente, ele está funcionando como uma chave fechada. Porém, como esse diodo é um diodo PN comum de silício, ou de sinal retificador, tanto faz, ele vai gerar uma queda de aproximadamente 0,7. Então, eu vou ficar com uma queda aqui de aproximadamente 0,7. O LED, ele está polarizado diretamente, veja, o sentido da corrente, aqui, o sentido horário, aqui, é o sentido da seta desse diodo D1 e do diodo LED também. Então, esse LED vai estar ligado. Se ele estiver aceso ou não, isso vai, como ele vai estar ligado, ele provavelmente vai estar aceso. Mas não é uma regra. Posso ter uma corrente muito pequena que não seja suficiente para ligá-lo, para que ele produza luz. Normalmente, esses LEDs comuns de baixa potência trabalham com correntes entre 5 mili até, sei lá, 30, 40 miliampéres. Tem LEDs de potência que trabalham com 100 mili, até valores maiores. Então, aqui, a gente vai considerar uma queda de 2,2, porque o LED está conduzindo. O diodo Schottky, o diodo Schottky, ele vai ter uma queda menor. Ele está polarizado diretamente, a corrente vai estar circulando por ele. Eu poderia entrar no datasheet, na folha de dados dele, verificar mais ou menos o valor dessa corrente. E também, se ele vai suportar a corrente nominal do circuito. Os diodos Schottky, eles têm aí uma característica de suportar tensões menores, tensões reversas menores. E eles têm correntes de fuga maiores. Nesse caso aqui, então, ele vai estar conduzindo. Então, eu vou ter uma queda aqui de aproximadamente 0,3, 0,4 volts. Gira em torno aí de 0,3 volts. Depois, eu tenho um diodo Zener. Veja, o diodo Zener, aqui, ele está reverso. Só que eu tenho que lembrar que o diodo Zener trabalha reversamente. O diodo Zener, polarizado diretamente, ele funciona como um diodo PN. O diodo Zener, isso aqui é uma especificação de Zener, 1N5918. É um diodo comercial, que eu peguei aqui na biblioteca. E ele, se a gente der dois cliques aqui, entrar nas configurações, Ele tem uma tensão Zener de 5,1 volts com uma corrente nominal de 73,5. Não quer dizer que ele não opere com uma corrente menor. Ele, sim, ele opera com uma corrente menor. Então, como ele está reverso, ele vai gerar uma queda de tensão de 5,1. Beleza. Aqui eu tenho uma bateria. Veja que essa bateria está associada antissérie ao sentido da corrente aqui. A corrente está chegando no positivo. Então, eu tenho positivo da bateria B1 ligado com positivo da bateria B2. Então, essa associação é antissérie. Lembrando, como esse arranjo aqui está todo em série, se eu mudar a posição dos componentes, eu não vou influenciar em nada no circuito. Quando eu falo posição, é só trocar um pelo outro e não invertê-lo o sentido aqui dos diodos. Por fim, o fusível, que é maramente aqui ilustrativo. O fusível é de vidro. Se a corrente chegar em 1 mili, desculpa, em 1 ampere, ele iria queimar. Vamos colocar aqui 100 mili, que já é uma corrente bem alta para esse circuito. Eu ainda não sei qual é a corrente desse circuito. Mas veja bem, vou colocar para simular aqui. Colocando para simular aqui embaixo, nessa setinha, veja que a gente tem uma corrente de 11.5 mili. Então, eu tenho uma corrente de 11.5. O que provavelmente está gerando uma corrente de 11.5? A gente pode tirar a prova, mas vamos tentar entender. Bom, 25 menos 5, então 25 menos 5 é 20. É como se eu tivesse uma bateria equivalente de 20. Bom, então se eu considerar 0.7 no diodo D1 e 0.3 no diodo D5, eu tenho 1 volt. 1 volt mais uma queda de 5.1 no zener vai me dar 6.1. mais 2.2, que é a queda no diodo LED. Então, 6.1 mais 2, 8.1 mais 0.2, 8.3. Então, eu vou ter uma queda de aproximadamente 8.3. Aqui na simulação, esse valor não vai ser preciso, porque esses componentes tentam simular o elemento real. No elemento real, a queda de tensão está relacionada à corrente que passa. Então, não vai ser precisamente 0.7, não vai ser precisamente 0.3, e não vai ser precisamente 5.1, nem 2.2. Mas vamos ser valores próximos. Então, 8.3, 20 menos 8, eu tenho 12 menos 0.3, 11.7. Então, 11.7 dividido por 1K, ou 1.000, vai me dar 11.7 mili. Se a gente voltar aqui, está dando 11.5. Então, fazendo essa análise, como nós fizemos aqui por cima, sem ter muita precisão, nós chegamos ao valor bem próximo. Está vendo? Está dando aproximadamente 200 micro de diferença. Aqui deu 11.5, o nosso cálculo deu 11.7. Então, é isso. Basicamente, o fusível vai influenciar um pouco aqui, porque aqui ele está com a resistência de 0.1, mas esse fluxo é muito pequeno. Esse capacitor vai funcionar como uma chave aberta. O indutor funciona como uma chave fechada. Se não houver variação de corrente, não há queda de tensão no indutor. Se não houver derivada de corrente, não há queda. Então, ele é um curto. O capacitor é o inverso. Se não houver variação de tensão, não há corrente circulando. Como ele tem paralelo com uma fonte CC, com uma bateria, não há corrente circulando nele. Não tendo corrente, eu tenho o circuito aberto. E mesmo que eu tivesse um circuito de corrente alternada, a corrente que esse capacitor drenaria seria uma corrente bem pequena, considerando que a capacitância é bem baixa. Lembrando que a reatância capacitiva é 1 dividido por ômega C. O ômega é 2π vezes F e o C é a capacitância. Certo? Então, se a gente quisesse tirar a prova, a gente poderia ir colocando o voltímetro em cada elemento para verificar o valor das tensões que a gente estava comentando passo a passo. Por uma questão aí de didática, né? Vamos colocar aqui um voltímetro nesse diodo. Vamos colocar também um voltímetro nesse diodo para a gente ver se os valores ficaram próximos, né? Deixa eu inverter aqui. Vou colocar também um voltímetro em cima do diodo zener. Bom, colocando para simular aí, veja. Então, ao invés de ser 0,7, aqui na simulação está dando 0,72. Ao invés de ser 0,3, olha que a corrente deu um pouco maior. Deu 0,44. Mas veja que mesmo assim, estamos abaixo de 0,7, que é um valor típico de diodos PN, diodos de sinal e retificadores. Então, o diodo Schottky tem uma queda menor. Para esse diodo, essa corrente aqui de 11,5 promoveu uma queda de 0,44. E o zener ficou bem próximo, 5,12 da tensão zener nominal. Então, é isso, gente. No circuito, num arranjo com muitos elementos, é interessante você avaliar o que influencia no circuito. Às vezes você tem componentes curto-circuitados, componentes abertos, circuitos flutuando, partes do circuito flutuando. Você analisa, então, primeiramente o que influencia. Depois, você ou redesenha, no caso aqui eu não redesenhei, não remontei o circuito. E aí você faz análise com os elementos que influenciam. Avaliam se os diodos estão polarizados diretamente. Se estiverem reversos, se forem diodos comuns, ele vai estar aberto. O zener, ele deve ser polarizado reversamente, para funcionar como o zener. Se houver mais de uma bateria associada em série ou antissérie, você faz associação. E aí vai resolvendo arranjos por arranjos. Esse arranjo aqui foi um arranjo muito simples, mas com o objetivo didático de mostrar uma simples análise. Ok? Bom, eu fico por aqui. Forte abraço aí. Bons estudos. Não deixe de consultar o seu livro de referência e assistir outras videoaulas aqui do canal desse componente aí, desse componente disciplinar voltado aí para partes iniciais de eletrônica analógica 1. Ok? Forte abraço aí e até a próxima.